o que é feito com um um arrumar as galinhas tudo hahaha ai tem um olha como secou rapaz hum hum acho que tem que fazer não vem aqui o seu Zé né é que ele ta pegando café rapaz que linda essa moita de tipo um bambuzinho né bambuzinho não é um essa plantação que ele fez ai rapaz aqui era tudo palmeiras as palmeiras esse milho não sei se secou esse milho alarmada mesmo hum hum amarelinho na pé ainda bem que aqui é aquilo ali é de guacho né ainda bem que aqui são muitos são muitos que cuidam muitos que vem de vez em quando vem um se fosse só vocês então cada seis meses sem vinho nossa to tremendo que ta frio eu vou lá botar minha blusa cara é bem melhor de ser sem blusa não mas eu não sinto muito frio não eu vou botar a blusa melhor hum hum olha os livros lá embaixo como é que ta hum hum bonito né rapaz agora o mais bonito é essa serração de manhã cedinho assim essa neblina lá que fica na matinha logo ali colada na casa pode pegar é o amadá acordou também hein a amadá não vai acordar agora é dos animais né um